Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil, Antenados Notícias. A gente está debatendo tudo o que bombou durante a semana, na televisão, na internet, nas redes sociais. Vamos falar de política? Eu vou cantar Frozen aqui hoje pra vocês no Antenados Notícias, pra você entender como está sério o papo aqui. Mas de fato a gente vai falar muito do que rolou, principalmente em redes sociais. E você vai ver, tem muita coisa pra gente abordar hoje aqui no Antenados na Geral. Pra debater sobre as notícias da semana, recebeu ele que é pastor da Igreja Jardim Alcântara, em São Gonçalo, e pós-graduado em teologia, Walter Miranda. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Ok, prazer em estar aqui. O senhor conhece Frozen? Eu vou até quitar, desculpa, tem uma filha de dois anos, não tem como não conhecer, não é verdade? Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Vale de Benção, Pablo Queiroz, meu amigo, bem-vindo. Obrigado pelo convite, André. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vai ser bom o debate de hoje, hein? Obrigado. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Campo Grande, Bruno Fernandes, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Pra mim é uma alegria retornar aqui o Antenados, e eu tenho certeza que vai ser muito bom esse debate, porque a igreja está contextualizada, os pastores também. Então pode jogar pra cá que a gente chuta e vai pro gol. É bom mesmo. Também recebo ele que é bispo primaz da Igreja Apostólica Manuel, em Campo Grande. Também é teólogo, bispo Alexandre Pereira, bem-vindo. Na época que a minha filha tinha quase a idade da sua, eu era especialista em Toy Story. Mas vamos lá, vamos lá. Mas você deve conhecer também, está escondendo o jogo. Mas eu não vou... Faz o seguinte, eu não vou nem falar de Frozen agora, não. Tem uma coisa que está muito quente. É política. Se não me engano, ontem, já cedo, através de decisão liminar, o ministro do Supremo, o Teori Zavascki, tirou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do poder. E, enfim, estamos prestes de um impeachment. E já tem várias colocações, principalmente rolando na internet, nas notícias, que a própria presidenta Dilma está entendendo se é melhor jogada agora, nesse momento, até por questões partidárias, é não ficar até o impeachment, mas renunciar. Porque se renunciar, e aí não assume o vice, ou teria logo em outubro eleições gerais. Então, a gente votaria novamente agora para presidente, que não seria agora, esse ano. O que vocês acham? Qual é a visão de vocês disso tudo? Vocês acham interessante um pouco? Eu falei desde o início aqui, toda vez que a gente fala de política, me parece que torre de Babel mesmo. Todo mundo, Deus confundiu a língua, está todo mundo um do cabeçado no outro. Me parece que tem luz no fim do túnel. O que acontece é que a gente percebe que, na história do Brasil, o povo só tem ganho de fato, a podridão só vem à tona de fato quando há choque de interesse entre aqueles que estão no poder. Então, quando há choque de interesse entre grupos, entre partidos, que as coisas podres vêm de fato à tona. Recentemente, a gente teve a Lava Jato, que também trouxe muita coisa à tona, que eu acredito, como cristão, que a Lava Jato é resposta de oração. E eu acredito que esse fato de Cunha ser afastado, isso é mais uma prova de que o impeachment não está se dando por conta de um grupo liderado pelo Cunha, que é o que defende o pessoal da esquerda e do PT, que o impeachment é um golpe liderado pelo Cunha e pelo grupo elitizado. Isso é a maior prova de que todo esse processo não é golpe, de que o processo é extremamente constitucional, e de que a justiça brasileira está lenta, 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 sobretudo o Supremo, que está demorando, era para ter feito isso antes, na minha opinião. Lenta, mas pelo menos está fazendo o seu papel. Então, eu vejo com bons olhos o afastamento do Cunha, porque eu acredito que no Brasil, se roubou, independente de ser... Eu já acredito que um dos maiores males para a nossa democracia se chama foro privilegiado. Eles não poderiam ter isso de jeito nenhum. Se todos eles não tivessem foro privilegiado, já estava todo mundo na cadeia. Perfeito. O Moro, os demais juízes, a Força Tarefa, já tinha botado todo mundo na cadeia. O que os protege é o foro privilegiado, que dá a eles uma prerrogativa de só serem julgados pelo Supremo. Então, eu vejo com muito bons olhos esse fato de o Cunha ser afastado, e eu estou torcendo aí para, em breve, ser o Renan também, e eu estou torcendo para, lá para agosto, ter uma cassação da chapa pelo TSE, porque já existem provas volumosas, sólidas, de que o PT se elegeu, nas últimas duas ou nas últimas três eleições, com dinheiro de corrupção desviado da Petrobras. Então, eu acredito que eu, particularmente, torço para que o TSE caça a chapa em outubro, e a gente tenha uma nova eleição aí, e venha um debate político mais interessante. É devagar, mas estão acontecendo as coisas, né? Tinha muita gente que eu já conversei também, pastor, não sei se vocês corroboram comigo, mas que não tinha esperança nenhuma. André, isso aí é tudo... Já está tudo viciado, vai mandar, é política, é carta marcada e tudo. Mas, de vez em quando, tem uma luzinha aí, e parece que, olha, o pessoal está dando cabeçal, tem algumas coisas acontecendo, que no Brasil nunca aconteceu coisas da maneira como estão acontecendo agora. Você acha que estamos no caminho certo? Parece que sim, né? Um verdadeiro mar de lama. O Lava Jato está mostrando isso aí, né? Um verdadeiro mar de lama nesse país. E, quanto ao Cunha, derruba muitas interrogações que existiam. Na verdade, ele é um artificioso mesmo, né? Cheio de artimanha mesmo. Acho que o afastamento... Aliás, a suspensão dele agora, né? Ele não foi cassado, foi suspenso, né? O mandato dele. Eu acho que é muito importante para prosseguir as coisas. Agora, eu não sei nesse meio aí, novas eleições no momento, aí fica interrogações a respeito do Temer, como é que está, como é que não está. Eu acho que o momento no Brasil é muito nebuloso, muito difícil. Eu sou a favor do foro privilegiado. Eu sou a favor. Dentro do limite, desde que a justiça brasileira funcione. Porque, de certa maneira, se as coisas funcionarem... A gente está numa democracia, isso é totalmente contra. Eu sou a favor. Eu digo isso. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu quero dizer... Pastor, você advogado também, você tem um entendimento até mais amplo do que o meu. Mas eu acho que é até uma ansiedade do povo um pouco. Porque, por exemplo, isso eu vi em vários debates. Imagina você, numa delação e tudo, você vê um grupo de pessoas que cometeram um crime. Todos aqueles que cometeram um crime que não são políticos e não têm foro privilegiado já estão na cadeia. Então, assim, embora... Eu entendo a razão pela qual existe foro privilegiado. De fato, eu entendo. Mas a questão é... Não se deviam ter parâmetros, até de velocidade, porque... Vamos lá. Se fosse na mão do Moro, conforme o pessoal está falando, e eu oro todo dia para Deus guardar a mente para o cara também não ser levado por questões políticas e tudo, porque é muito fácil disso também acontecer. Mas, assim, todo mundo está envolvido em esquemas, só que não está preso é quem tem foro privilegiado. Porque quem não tem... Aí eu vou falar, são os caras mais poderosos do Brasil quem está preso, gente, né? Para quem conhece tudo, empreiteira e essas construtoras, esse povo é o povo mais rico desse Brasil. A Odebrecht é uma das maiores empresas do mundo. Rico não vai preso. É, mas tá indo. Meu irmão, os caras mais ricos estão presos. Desde que a justiça funcione, porque no Brasil... A justiça é muito morosa nesse país, a realidade é essa, né? Propositalmente será, às vezes? Tendo dinheiro... É, é o problema... É, tem isso aí também. A morosidade, às vezes, é proposital, né? Mas eu acho que a igreja, ela tem uma parcela muito importante do Brasil quanto a esse momento aí. Eu acho que isso aí é fruto também de oração. Isso, ele falou, tem que orar. Fruto de oração, orar ao Senhor, porque... Oração dá resultado. Em quem que eu vou votar? Boa pergunta. Em quem que eu vou votar para presidente deste Brasil nas próximas eleições? Sinceramente... Vai que levante o nome aí. Eu vou votar meu voto. Tá nem branco, não é? Eu não perco a esperança, não. Mas talvez apareça alguém novo que não tá no cenário. Ah, sim, né? Quem sabe, né? Alguém novo. Mas eu não sei. Alguém novo aonde? A gente levantou outro problema aí. Alguém novo aonde? A gente levantou outro problema aí com novas eleições que, infelizmente, a gente, no Brasil, a gente tá escolhendo não entre os melhores, mas entre o menos e o pior, né? Esse é o detalhe. Olha uma coisa engraçada aqui. Eu acho que devia jogar o tiririca e falar que o pior que tá não fica. Ficou, né? Ficou. E mais, assim, tudo isso, o pastor falou uma coisa muito importante. É resultado de oração, né? Da igreja. É resultado de oração da igreja. Mas quem apoiou Eduardo Cunha quando ele, sistematicamente, quatro vezes por dia, dizia numa rádio que o nosso povo merece respeito? Quem apoiou ele? Quem apoiou? O pastor. Eu não vejo erro e falo assim, apoiei e me arrependi e vou botar pra fora. André, olha só, o mínimo de pesquisa, o mínimo de pesquisa, porque isso já tava sendo avisado quando ele era candidato. Ele teve problema de escândalo de dividir dinheiro na CETEL. Ele foi pra Telerge. Foi a mesma coisa. Ele tem um histórico. É a mesma coisa que o Fernandinho Beramar que está solicitando, ele está preso nesse exato momento, solicitando o direito de cursar direito preso. E aí ele cursa o direito, ele vai ficar preso por apenas 30 anos. Todo mundo queria que ele ficasse os 468 anos que ele foi condenado. Ele tem uma condenação que somadas dá 468 anos. Mas ele só vai poder pelo nosso sistema jurídico. Porque vai se formar. 30 anos, ele vai ficar preso, ele vai sair de lá, ele vai fazer a prova da ordem, ele vai dar sorte de passar de primeira. Quem é que vai falar assim? Ele vai dar sorte. Quem vai falar assim? Não, eu quero que ele faça o meu divórcio, eu quero que ele faça o inventário da minha família. Por quê? Porque ele tem um histórico. O Eduardo Cunha tem um histórico. Todo mundo que tá lá tem um histórico. E todos eles que têm histórico, se você fizer uma pesquisa simples no Google, que assim, tem gente que não quer isso. E tem órgãos, a transparência, se você quiser perguntar pra Deus, pergunta pra Google. E aí ela vai dizer. E é o seguinte, todos eles têm foto da grande maioria deles nos púlpitos das maiores igrejas, das maiores catedrais desse Brasil. Infelizmente. Todo mundo já sabia. E agora que tá chegando nessa situação, as pessoas estão dizendo tem que tirar, tem que tirar. Ótimo, tira e vai botar quem? Porque o Brasil, ele tem um grave problema. Isso é histórico. Por exemplo, já tivemos um processo de impeachment, que foi muito rápido. tiraram o Fernando Collor de Mello. Ele voltou. Ele voltou. É igual o Jason. Dá tiro. Pura. Ele volta. O que que acontece? Tá lá. Ele tava envolvido de novo. Acharam não sei quantos milhões em espécie na casa dele. Só porque ele é muito rico, mas outra vez ele envolvido. E eles vão voltar na cadeia de novo. O Brasil é uma contradição. Deixa eu colocar a questão aqui que eu quero passar pra você. A questão é que vai haver esse impeachment. Vai acontecer tudo de novo. O nosso sistema político é corrompido. Quando o doutor Enéas, que era, como todo mundo dizia, uma pessoa histriônica, estranha, quando ele falava sobre todas essas coisas, tudo que ele falava... Ele era o homem à frente do tempo dele, porque o que ele fala hoje é tão coerente. Esse é o problema. Mas naquela época, eu lembro que eu olhava pra ele e falava, esse cara é esquisito. Hoje é tão coerente o que ele falava. Porque nós olhamos pra essas pessoas e ele era à frente do seu tempo. A gente nunca vai adiante no tempo. E aí, o que a gente coloca? A gente coloca que é interessante pra nós, que é interessante pra nossa igreja, quem nos dá o telhado, quem nos ajuda em alguma coisa. É o que acontece muito no Nordeste. E aí, nós estamos nessa situação. Já lá no passado era assim. E continua. Nosso sistema é corrompido. Tudo que nós estamos vendo aí sobre alguma coisa que vai nos levar adiante, mesmo que seja corrompido, a gente acha legal, a gente aplaude. e vai haver o impeachment. Menos mal, né? É o menos mal. É certo que a Dilma vai cair. É certo que vai ter uma série de coisas. Mas a questão... Acho que foi você ou o pastor que falou. Tem uma luz no fim do túnel, né? Sim. Gente, é o trem que vem pra nos atropelar. E a toda demanda é muito bem. Estão com medo dessa conversa. E o que a gente faz, pastor? Deixa do jeito que tá? Vamos votar e vai pra você. Eu acredito que esse seria o excelente momento para a igreja dar um passo atrás, tirar a mão da política, deixarmos de ser políticos nos nossos púlpitos, largarmos de apoiar pastores políticos, ou você é pastor ou você é político, abandonar a politicagem, porque nós somos políticos... Eu sou pastor de igreja, não. Não é hora da gente parar com as politicagens, Nós precisamos incentivar os nossos irmãos. A igreja que é dona de partido, comprou um partido. Todo mundo sabe que uma grande denominação do Brasil... E tem outros querendo se tornar partidários também. Então, é a hora de a gente dar um passo atrás. Se tá ruim com a igreja, imagina sem ela, né? Mas vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já, já. Segundo bloco do Antenados na Geral, Antenados Notícias, a gente tá falando sobre política. Deixa eu trazer pra dentro, espiritualizar esse negócio. Na verdade, na internet já rolam notícias e vídeos de supostos profetas, profetizando o impeachment da presidenta Dilma. Minha pergunta é, esses caras sabem mesmo o que é profecia? Qual é a finalidade de profecia? Porque agora tá bombando. Até novos. Isso não é coisa de... Dois anos atrás, não. Foi depois que começou o processo de impeachment, o cara profetizando. Toda essa situação de profecia, é que as profecias surgem depois que o processo já aconteceu. É que nem o do candidato a presidente que o avião caiu. É por isso que o evangelho, que esse profeta se dá bem lá no interior. Porque se ele for lá pro Leblon, as pessoas vão rir da cara dele. Você tá entendendo? Qualquer pessoa mais esclarecida não aceita uma coisa dela. É, e existe também a profecia do óbvio, né? Às vezes o cara quer se passar de profeta, mas tá óbvio. A situação tá clara. Bota a mão na barriga da grávida e disse assim, assim diz o senhor, se não for menino, é menina. Orar por dor de coluna. Não, eu já que te digo, será um menino. Se duvidarem, será uma menina. Então, assim, qualquer uma das duas sai. Mas é o cara que não entende profecia. E isso é... Tá aí uma coisa, depois eu vou falar, mas crente gosta de uma fofocaiadinha dessa, né? Aí, meu irmão, compartilha esse troço, queima o evangelho, queima as igrejas, que dá uma raiva de todo mundo, mas tudo bem. Deixa eu passar. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou passar aqui. Eu vou dar do céu para o Frozen. Let it go, esse nosso tema. Frozen é um desenho animado de maior sucesso dos estúdios da Disney, né? E um de seus diferenciais é que a princesa Elsa, a irmã mais velha, ela não termina, como é de costume, com um príncipe encantado no desenho. Além disso, a sua música, tema Let it go, traduzida para o português, é Livre e Estou, tornou-se uma espécie de hino gay entre adolescentes americanos, principalmente. Jonathan Groff, um de seus principais animadores, ele é abertamente gay. E foram ativistas pro-gays que foram responsáveis por uma campanha que bombou. Gente, essa semana, essa campanha, quem acompanha um pouco de rede social, principalmente do Twitter, tinha uma hashtag que falava assim, Give Elsa a Girlfriend, que traduzido é Dê uma namorada para Elsa. O objetivo da pressão nas redes sociais é fazer com que a princesa saia do armário de gelo e revele ser lésbica na continuação da animação prevista para o ano de 2018. O pessoal está pressionando na internet para a Disney dar um desfecho lésbico. Um dos motivos, e isso é o fato que os canais do grupo Disney já incluíram em seus personagens e desenhos alguns gays em seus programas infantis. Então, o pessoal está começando a querer pegar o maior desenho, gente, da história da Disney, que influenciou crianças, que todo mundo canta na boca da criançada, da juventude inteira, e querem fazer algum tipo de lobby para que tenha um desfecho homossexual na parceira da Elsa. extremamente maligno, diabólico, e de um lado político é a esquerda americana, é isso aí. Eles querem destruir a infância das crianças, querem destruir a inocência das crianças com essa cortina de fumaça de luta contra a homofobia. Então, assim, como igreja, nós temos que nos posicionar totalmente contra isso, e isso, lamentavelmente, vem acontecendo. Tomara que a Disney não tome uma posição de fazer, porque pelo menos a minha filha não vai ver se isso acontecer. Na hora. Pelo que eu percebo, essa tendência não é de hoje. Os desenhos antigos já vêm trazendo essa tendência. Tem um canal deles, infantil e jovem, que já tem alguns personagens homossexuais mesmo, assumidos e tudo. Então, para o pessoal entender que eu acho, eu gostaria, né? Para Frozen, impossível. Mas, pelo caminho também que já vem sendo percorrido, se acontecer, é um troço maluco. Maior referência hoje de desenho animado e princesa da Disney, que é uma indústria, esse negócio de princesa, é isso. Se o cara pegar e transformar numa princesa lésbica, isso vai ser um negócio de maluco. Vai ser. Eu tenho 83 anos, né? Na minha infância, já tinha o Teletubbies que diz que o Roxinho também era gay. O rei leão também tinha. O Bart também, que maltratava o pai. Teve um caso que o filho chegou para o pai e disse, ó, pai, eu te detesto porque o Bart te detesta. Olha só a influência subliminar que um desenho tem na vida de uma criança. Então, eu estou com 33 anos ouvindo isso agora, você vê que a tendência mesmo está aumentando. Eles estão lutando com todas as forças para fazer... Forças assassinas, malignas atuando no Disney. Forças assassinas espirituais. Para impor isso aí, trazer isso aí, mudar o comportamento das crianças, o lesbianismo vira uma coisa natural, normal, o homossexualismo. A realidade é essa. E a igreja tem que se opor com o Escalar de Cimenta toda essa marruça. Eu já fui à Disney. Mais quem já foi? Ninguém. 11 entre 10 crentes querem ir à Disney hoje. Para mim, todo mundo quer ir ao Disney. Entre 10 querem ir para a Disney hoje. É um sonho de possuir todo mundo. Teletubbies e tal. Na minha época, a cuca era o diabo. A cuca do sítio do Picapó-Marela era o diabo. É importante que a gente bote uma coisa na nossa cabeça. No mundo, já é um maligno, o diabo está aí. E não está brincando, não. Não está brincando, não. Ele está sendo forte. Isso é sério demais, gente. Porém, existe um texto na palavra que muitas pessoas quando vão interpretar, interpretam de uma forma muito interessante. A palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam. Alguém já viu um soldado andar com uma porta no coldre? Não. No coldre se coloca uma arma. Quando a palavra está dizendo que isso, alguns estudos muito interessantes falam sobre isso. Se as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja ou sobre a igreja, é porque a igreja tem o poder de meter o pé na porta e de entrar. E quem tem que segurar lá são Satanás e seus acérculas. O que nós estamos fazendo? Permitindo que ele venha apertar a nossa porta. Por quê? Nossa posição é extremamente fraca sobre todas essas questões que o mundo nos oferece. Por quê? O mundo oferece o que o mundo tem. E o que a igreja tem para oferecer? A igreja tem para oferecer um produto que não... Permita-me chamar de produto que depois de conhecido... E aí é uma palavra que João Calvino dizia que é muito importante uma vez que experimentamos genuinamente a Jesus. Não há nada que nos faça voltar atrás. Genuinamente. Portanto, nós vamos ter essa... Eu não estou contra isso não, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, prestar muita atenção, cuidado com os nossos filhos, temos que abrir os olhos dele. Mas a sã doutrina, depois que nos desceu pela garganta e parou aqui, porque a gente não consegue digerir, ela vai parar aqui. Depois que parou aqui, pode arrumar... Três namoradas para a Elza, pode fazer qualquer coisa. As crianças vão olhar e vão saber discernir aquilo e vão falar aquilo ali não é para nós. Por quê? Porque quando ele está lá naquele bairrozinho pobre... Se a filha minha nem vê. Não vê. Mas quando ele está lá naquele bairrozinho pobre, ele é pobrezinho, como nós falamos aqui, qual é a possibilidade de ele estar na Disney? Mas quando ele melhora a vida com demônio, sem demônio, com diabo, com capeta, cortando o pulso para fazer pacto com o diabo lá, ele vai para a Disney. Porque às vezes ele não vai para a Disney, mas a Disney vem até ele. Com todo o respeito a quem foi Disney, que aí eu acho que não é hora de os crentes numa situação dessa... Nós estamos vendo, você mesmo exponta tudo isso. O que um crente vai fazer lá? Não, 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 vamos lá. Deixa eu só esclarecer. Os forças malignas trabalhando. Claro, no Disney Channel já existe alguma coisa nesse sentido. Não que a Disney vá fazer isso. Isso é todo um... Mais um enredo daí, ó. Só um maluco, não. Mas uma coisa que eu acho interessante, eu tive que gravar um programa mais cedo, a gente falando sobre cinema cristão e estava falando um pouco sobre o diretor desse Deus não está morto, Deus não está morto 2, quarto de guerra, desafiando gigantes, que é um cara chamado Alex Kendrick. E ele falou o seguinte, que quando ele era mais jovem, ele teve uma experiência com Deus mesmo, uma experiência, não sei se foi no sono, tudo uma visão, onde ele viu o seguinte, e ele depois até se debruçou sobre essa experiência que ele teve com Deus numa visão para pesquisar a veracidade daquilo que ele havia entendido. E ele descobriu que nos Estados Unidos a influência do cinema era bem maior do que a influência às vezes das igrejas ou da mensagem do evangelho. E eu não falo isso para falar mal das igrejas, é o poder da arte do cinema, da maneira que ele é feito. Ele tem um poder de persuasão de o que a pessoa veste, como ela come, como ela se porta. Quando ele teve essa visão, ele falou, cara, eu vou começar a fazer cinema cristão, porque eu vou ser uma igreja através de telas, através da minha arte. O cinema tem um poder de transformação tão grande que se a gente for ver depois até cultura brasileira, mas principalmente cultura americana na questão de cigarro, na questão de bebida, principalmente na questão de vestuário, quem dita é o ator que está de mocinho no próximo filme blockbuster que tem. Se ele fumar, vai aumentar o fumo. Se ele beber, vai aumentar o fumo. Se ele sair do armário forçadamente, supostamente, isso vai causar um efeito cascata na sociedade de uma maneira que a gente nem imagina. Porque, querendo ou não, foi esse o tempo também que a gente controlava o que nossos filhos assistiam. Vamos falar a verdade. Para mais que a gente fique em cima, meu irmão mandou um iPad para o meu filho, acabou. A gente tem que entender isso. Para mais que eu tenha artifício de... Deixa eu dar uma olhada que acho que o pai tem que acompanhar, acabou. Eu tenho uma filha de dois anos, ainda nem fala, mas tu dá um iPad na mão dela, ela destrói aquele negócio, ela acha o vídeo que ela quer assistir, ela vai na internet, ela abre o YouTube, não sabe nem ler, mas ela consegue chegar no vídeo que ela quer assistir. Então, está nas nossas casas. Eu acho que é aquilo também. Instruir, mas são crianças ainda. Tem muita criança que pega e entende aquilo, meu irmão, não tem instrução de discernimento. Eu já prego para minha filha. E eu falo para ela, você vai casar, você vai ter filhos, ela tem quatro anos. Então, assim, eu acredito que a gente tem que encher os nossos filhos de Jesus. Isso aí. Para que quando o diabo venha não tenha mais espaço para nada. Isso aí. A igreja tem uma responsabilidade muito grande na vida da criança. a gente tem que preparar a criança para a adolescência. Então, já que até a psicologia, a pedagogia diz que até os nove anos é criado o caráter de uma criança. Então, essa idade é fundamental para o pai entrar com autoridade, autoridade na criança, tirando, fazendo uma dieta de algumas coisas para que... Eu sei que é difícil na sociedade que a gente vive. A criança, quando pega o iPad, para controlar ali é quase impossível. Mas a gente tem que ter a autoridade do pai para poder orientar o máximo e preparar ela para uma adolescência saudável, na verdade. Uma igreja voltada para as famílias. Lá na minha igreja, o que a gente fez? A gente criou um berçário grande e exatamente por isso. Porque tem muitos pais que não vão para a igreja por causa dos filhos. Então, a gente está investindo muito na criança lá. A gente está criando um espaço grande para a criança para exatamente destruí-las desde a sua infância. É claro que a gente não tem todo o acesso porque ela está dentro de casa e a gente não sabe como é que o pai trata a criança, mas a igreja tem esse papel, essa responsabilidade de fazer o máximo para destruir a criança no evangelho. E deixa eu dar um posicionamento talvez como também grupo de mídia e televisão. Se tem uma coisa que eu acho interessante e seria muito interessante para os pais, embora não tenha a qualidade da Disney, não tenha o investimento, a perfeição que eles fazem, eu acho que pais cristãos têm que começar a fomentar e entregar para os seus filhos conteúdo cristão infantil. Pior que seja, embora hoje tenha muita coisa boa. Então, assim, claro que não tem desenho igual ao Disney, mas existem bons desenhos cristãos. Mas se nós investimos vai chegar lá. Exato, mas é nisso que eu vou chegar. Poxa, mas não é tão bom quanto aquele. Primeiro que criança, eu estou com uma filha de dois anos, ela não tem tanto discernimento do que é ultra 3D e o que é bonitinho. Ela começa. Se a gente começar a adquirir, comprar produtos e conteúdo cristão infantil, isso dá um retorno na ponta para quem produz, se ele ganha mais, ele vai melhorar a produção, vai fazer coisas melhores. Haja visto o cinema cristão como está hoje. Você vai para um cinema e vê um filme quarto de guerra. Imagine você um filme estrelado. Quem é a atriz principal? Uma atriz afro-americana. Sobre o que é o filme? Sobre oração. E ela ora onde? Dentro do armário dela, trancado. Eu estava falando mais cedo com o cara que promoveu esse evento. André, quando a gente apresentou isso para o estúdio que ia distribuir, o cara falou, está maluco, isso não vai dar certo. Vai pegar uma afro-americana, fazer um filme sobre oração de crente e ela ora dentro de armário, uma fanática, não vai dar certo. Foi uma das maiores surpresas. E com o resultado disso, o pessoal fez Deus Não Está Morto? Deus Não Está Morto 2. Lançaram agora não sei o que no Paraíso, um novo filme. Perdidos no Paraíso, se não me engano, é o nome. Então, assim, vai melhorar. Porque também não adianta a gente. Não pode, não pode, não pode. Ok, o que pode? Você acha que uma criança, de fato, vai trocar um desenho da Disney para ficar olhando para a parede? As crianças do tempo de hoje, elas querem conteúdo, querem ver coisas. Eu acho que está no momento de quem produz, produzir e de pais consumirem. Por mais que não seja tão bom, mas se você consumir, vai melhorar a qualidade porque é assim que funciona a cadeia do consumo. O cara dá um produto, se o produto é bem vendido e ele tem renda disso, ele vai melhorar esse produto, fazer novos produtos melhores. E acho que esse é o futuro. Vamos fazer. se a Disney quer botar isso, a gente cria um novo aí. Não vai ser Disney o nome, não. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. No terceiro bloco do Antenados Notícias, debatendo sobre os assuntos da semana. Se a TITES é que a maior parte dos pastores vivem problemas de dívidas financeiras, você acreditaria? Pois é, uma pesquisa realizada com mais de 4 mil pastores descobriu que a maioria enfrenta silenciosamente problemas financeiros. Liderar uma igreja não é uma tarefa para fraco e não é fácil também não. É preciso cuidar de uma comunidade inteira com atenção a fatores diversos como a espiritualidade, o planejamento de atividades, a organização financeira da congregação e prestar assistência a pessoas que têm problemas individuais. Não à toa, muitos pastores sofrem também com depressão desenvolvida ao longo dos anos de ministério pela ampla maioria dos pastores que enfrentam problemas financeiros, alguns até graves, e se vêem sem possibilidade de alcançar uma estabilidade financeira a longo prazo. Isso feito uma pesquisa com mais de 5 mil pastores. Deixa eu ouvir um pouco vocês, porque de fato isso é uma realidade, isso é primeiro no Brasil social. Eu acredito que primeiro a parcela da sociedade brasileira que está endividada, isso é algo até cultural no Brasil. O sujeito conseguiu um avanço de patrimônio contraindo dívidas. Eu tive um professor no curso de Direito de Economia... Ele deu uma pedalada fiscal, uma pedalada nele mesmo, né? Eu tive um professor no curso de Direito de Economia e ele dizia que é impossível viver sem dívidas, o que a gente precisa aprender é administrá-las. Então assim, existe uma parcela expressiva da sociedade que é endividada e como os pastores e a igreja é um extrato da sociedade, isso se reflete nessa pesquisa aí. Agora, eu acho que em parte é má gestão financeira, em parte é situações macroeconômicas, como a gente conversou aqui em off, de a luz estar aumentando, o mercado... Eu lembro quando eu casei, eu com 250, 300 reais eu fazia uma compra de mês. Hoje em dia é 800 reais a compra de mês lá em casa. Então assim, a inflação... Tá barato a compra de mês, porque é caro mesmo. Não, eu faço no mercado mais barato do Rio de Janeiro, não vou fazer o merchandising de graça pra eles, não. Mas as coisas estão aumentando e não estão aumentando na proporção de que a renda tá aumentando. Então isso vai causando um endividamento. E é lógico, também tem outros fatores, como tem gente que quer viver de aparência. E aí o camarada compra um tênis que ele não tem condição de comprar em 10 vezes no cartão, compra um carro que ele não tem condição de andar, de pagar uma manutenção e se endivida, compra uma casa e se endivida, mas vai se endividando. E vai dizendo... E alguns vão dizendo assim, tenho fé, Deus proverá. Eu sei que tem coisas que Deus manda fazer. Eu comprei a minha casa própria, tô pagando até hoje. Eu vou pagar até Jesus voltar. Se Jesus voltar, vai ficar pra Anticristo pagar. Então, eu lembro que eu comprei a minha casa, o meu pai me chamou, falou assim, você é pregador itinerante, você vai comprar uma casa? Falei, Deus falou comigo que eu tenho que dar esse passo. E eu dei. E Deus tem honrado. No começo era um sufoco. Hoje em dia tá mais fácil, bem mais fácil pagar, porque a prestação tá decaindo. Mas foi algo que eu fiz com consciência. Foi algo que eu fiz com fé. Mas foi algo que eu fiz com planejamento. Foi algo que foi feito com inteligência. Então, o que a gente vê é que tem pessoas que querem usar a fé pra substituir a inteligência e o bom senso. Entendi. E aí acaba se endividando. E eu acredito que é isso que tem acontecido. É lógico que os outros pastores aqui devem ter. Essa informação, esse número de pastores que estão dividindo, por incrível que pareça, me trouxe tão um consolo. Eu achei que era só eu que tava sofrendo com isso. Eu achei que era só eu, né? É, achei que era só eu, porque de fato é uma verdade. Eu sou pastor integral, vivo da obra, então eu sei a realidade da igreja, dos membros e a minha realidade. Então, assim, eu não apelo, ali eu não utilizo a barganha do púlpito. Eu prefiro a oferta do amor do que a da barganha. Não sei se é por isso que eu sofro, porque eu vejo alguns pastores que até não passam por isso. Não sei qual é o tipo de artifício que eles utilizam na hora da petição lá da oferta e do dízimo. Mas ali, como eu prefiro utilizar o caminho do amor, por incrível que pareça, parece uma coisa assim, antagônica. Mas o povo que é orientado no amor não dão tanto quanto o povo que é orientado na barganha. Dê que você vai prosperar. Eles dão muito mais do que se você falar, dê por amor. É um sofrimento que a gente passa, porque a gente não quer corromper a nossa integridade, nossos princípios. Então, eu prefiro morrer na dívida, sendo fiel à palavra do Senhor, do que... O pastor sério, ele tem dificuldade, pastor sério. Parece que tem um pouco de dificuldade falar em finanças na igreja. Agora, essa turma aí da prosperidade, eles são escancarados mesmo. São descarados e escancarados mesmo. Eu vejo o seguinte, tem pastores que estão com uma vida financeira abençoada. A realidade é essa. Tem pastores que estão sofrendo e eu acho que o rebanho tem um pouco de culpa também. Porque, poxa, tem pastores aí que eles vivem 24 horas para o rebanho, visitam, faz o trabalho, oram, consagra a vida, está sempre presente, tem cheiro em excesso de ovelhas. Porque pastor tem cheiro de ovelha. Poxa, membros de igrejas aí, eu me lembro que quando eu comecei o Ministério Pastoral, eu era funcionário público federal e aí eu larguei tudo. Falar em que Deus manda largar tudo hoje em dia parece que é maluquice, mas não foi maluquice não. No primeiro, terceiro mês do meu ganho na igreja, como pastor da igreja, numa assembleia, que tem uma assembleia mensal, um membro levantou assim, o senhor mês passado tirou tanto, por que esse mês o senhor está tirando tanto? Você vê. Então tem esse detalhe, tem membros, tem membros que ele está vendo o sofrimento do pastor e a igreja está em condições e o pastor se sente cerceado de ter melhor, e pode ter, mas por causa dos fiscalizadores que estão no rebanho. O pastor é gente, só para dar uma outra também, enfim, uma outra pesquisa aqui para não ficar longe, hoje no Brasil 76% dos brasileiros são endividados, que está aí uma oportunidade bem menor do número de pastores, então está até bem. Então assim, é uma questão social, porque muitas pessoas podem às vezes até espiritualizar, até que ponto a má administração financeira denota-se uma falha espiritual da pessoa? Há 18 anos, eu sou pastor há 18 anos, portanto, há 18 anos eu conheço o mesmo sistema. É sempre, é cíclico isso, né? Vou dar um exemplo para você. Nem todos são dizimistas. O pastor que achar que todos serão dizimistas vai sofrer muito com isso. Muito bem, nem todos são dizimistas, nem todos dizimam do décimo terceiro. Todos, a grande maioria, quando eu digo todos, eu estou dizendo uma maioria esmagadora, quando vai chegando o final do ano, eles vão tendo dificuldade de dizimar. Quando chega o dezembro, eles dizimam assim, em cima de duas, três mensagens sobre vida financeira, que a pastorada tem que pregar, porque chega janeiro, ele está pagando as dívidas, dívidas de dezembro, porque ele entrou naquela loja que diz assim, pague só em janeiro. E ele esqueceu que janeiro ia chegar. E em janeiro, ele não só está pagando os ISIs, IPVA, IPTU, todos os ISIs, ele também está se preparando para o carnaval. Porque muitas igrejas que o pastor está com necessidades sérias financeiras, André, e eu venho notando isso, porque uma rede social aí mostra isso nas fotos, ele diz que está com dificuldade financeira e que ele não pode pagar o retiro. Mas ele faz a foto e mostra lá no carnaval, ele na praia, ele em Búzios, ele em Angra. Aí eu pergunto, como é que ele pagou aquilo? Será que ele foi de penetra na casa de alguém? Será que ele está comendo a comida de alguém? E mais, muitos pastores passam necessidade financeira? Passam e passam sim, passam muito. E eu me lembro, o primeiro pastor que colocou uma máquina de cartão de crédito na igreja, ele é de Goiânia, o primeiro conhecido. Porque até então achavam um absurdo uma maquininha de cartão de crédito dentro da igreja. Eu nunca achei. Eu só oferto do meu dízimo no cartão. Então, ótimo. Porque paga só em janeiro. Quando ele foi a primeira pessoa que colocou, ele ainda teve que colocar porque não era aquela sem fio, ainda era com fio, que ele colocou lá, ele disse o seguinte. Sabe por que eu estou colocando essa máquina aqui? Porque eu não aguento mais ter dívidas da igreja e também as minhas. E também quero deixar claro para vocês o seguinte. Vocês quando vão no shopping e pagam 400 reais num perfume, vocês não pagam 10 de 40 e poucos reais? Então, faz o seguinte. Por favor, as nossas contas são essa, essa, essa e essa. Pega uma dessa e parcela em 10. Parcela em 12. Por favor. E hoje todas as igrejas usam. Quer dizer, a grande maioria, os resistentes. A questão é que a igreja, em todos os lugares, ela passa por isso. Ela chega num exato momento. Quer dizer, quando eu digo a igreja... Não, desculpa, não é igreja. Os congregados, porque isso não é igreja. Os congregados, eles estão indo lá. É a igreja que eu frequento. Não é igreja que eles estão envolvidos. É a igreja que ele frequenta. E ele está ali, está dando o dízimo dele. Por quê? Ele aprendeu. Alguém ensinou erradamente a ele que ele vai dar o dízimo. E aí, mesmo que Deus faça isso. Eu sei que Deus faz. Mas ele está dando o dízimo dele porque ele quer pegar um dia um carro e colocar lá o adesivo. Foi Deus que me deu. Entendeu? E aí, o que acontece? Ele está fazendo isso esperando que Deus dê a ele. Se isso demora a chegar, ele vai enforcar. A próxima festa, a próxima viagem, o próximo evento que tiver, ele vai deixar de dizimar, esquecendo que o pastor come daquele altar. Ele quer a resposta do pastor. Mas eles têm que lembrar que o pastor tem que ser bem alimentado. Isso afeta um pouco o pastor, no sentido até de como ele lidar com a igreja e prega. Uma vez eu ouvi um homem de Deus dizendo que a igreja é miserável, gera o pastor mercenário. Porque ele acaba que ele vê que as situações não acontecem, que ele prega o amor, não tem retorno nenhum. Parece que o pessoal... Ele entra numa veia de pedir e vê que tem um retorno. Porque quando você apela para o egoísmo da pessoa, dá que você vai receber dez vezes mais. Cem vezes mais. Você está entrando numa outra categoria de pensamento. Dá por amor, dá por gratidão. É uma coisa. Dá porque você vai receber cem vezes mais. Eu acredito, obviamente, que Deus provê. Para quem é liberal, eu acredito que Deus dá semente ao que semeia. Mas a igreja miserável, que não gosta de ofertar... Que tem os fiscalizadores, como disse o pastor aqui. Os fiscalizadores da vida financeira do pastor. Essa igreja vai acabar gerando mercenários. O pastor sofre com muitos problemas. Problemas de membros, na administração eclesiástica. E sofrer com um problema financeiro, mais um mesmo... Mexe um pouco, né? Mexe um pouco. Seria ótimo o pastor não sofrer com um problema financeiro. Porque já os problemas do dia a dia, os nossos próprios pecados, né? A gente tem que administrar as nossas tentações, nossos pecados. Administrar o conselho na comunidade. Ainda mais um problema financeiro. Seria um consolo tremendo, né? A gente viver sem problemas financeiros. O pastor tem que falar em dízimo sempre. Ele não pode deixar... Conscientizar a igreja. Conscientizar a igreja. Ensinar a mordomia do tempo, dos bens. O pastor não pode ficar com medo disso. Porque vai ajudar. Porque tem gente, às vezes, na igreja... Na igreja, que contribui lá na base da prestação. Porque não está bem orientado. Orienta o crente. O crente convertido, ele tem prazer de contribuir. Perfeito. É o meu caso, aliás. E ele entende para onde vai o que é. Exatamente. Ele tem que entender aquele local. Eles têm que entender o que é. O que acontece com muita gente aí também. A grande verdade é a seguinte. Dinheiro da igreja. Entra um bom dinheiro. O pastor está com um carro. Não vejo nada de mais uma igreja dar um carro ao pastor para fazer o trabalho pastoral. Agora, quando sai do pastor para comprar carro para o filho tal, com o dinheiro da igreja, para o filho tal, com o dinheiro da igreja, para o filho tal, daqui a pouco o pastor está com a casa, o salário que ele ganha... Pera lá. Tem uns troços errados no nosso meio aí que ninguém resolve isso, não. Mas que, infelizmente, isso desestimula muitos a contribuírem. Mas eu não posso ficar olhando para o meu vizinho que está assim e eu vou deixar de contribuir. Não, porque está acontecendo isso. A ovelha tem que ser orientada. Porque se o pastor está ali cuidando dela, ele deve ser bem remunerado. Agora, vou me levar a um lado que dá uma discussão. Não leva a mão não, hein? Tem pastor que, às vezes, ele está no cobrão financeiro, ele está embaixo da vara mesmo, tá? Rapazando, tá? Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Porque eu falei um pouco dessa crise, dívida. Eu vou para os Estados Unidos, onde não tem tanta crise não. Tem um pastor que fez um desafio de 90 dias. São três meses. Ele falou que os desimistas deviam ser fiéis durante três meses e eles teriam algum tipo de resultado, mesmo prático na vida deles, na prosperidade. E se não tivesse, ele devolveria todo o valor investido. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados, na Geral Notícias. Estamos falando, agora, nesse bloco, o que é verso do que a gente falou no último, de uma pesquisa que aconteceu de muitos passores que estão passando dificuldade financeira. Talvez falta de administração. Ou também, o Brasil está num tempo complicado de fato e isso afeta todo mundo. Já nos Estados Unidos, um pastor devolve o dízimo caso as pessoas não tenham o efeito esperado. 90 dias. Esse é o prazo que o pastor Perry Noble, um pastor conhecidíssimo, tá, gente? Muito respeitado. Nos Estados Unidos, da New Spring Church, na Carolina do Sul. Ele estipulou para que os fiéis recebam sua bênção ou concluam que Deus é um mentiroso em seu desafio de fé. Ele se compromete a devolver os dízimos para todos que pedirem, sem fazer perguntas. Depois de três meses dizimando, qualquer um pode requerer da igreja a devolução do valor integral. Chamada de desafio dos 90 dias dizimando, a campanha do pastor Noble criou uma página na internet para esclarecer as dúvidas. Ela apresenta várias passagens bíblicas, além de testemunhos em vídeo de pessoas que começaram, né, a ver diferença na sua vida após começarem a dizimar nesse projeto. Inclusive, uma calculadora online também para ajudar pessoas a verem como funciona o dízimo. Ele faz toda uma estrutura e botando o dízimo lá. É o contrário. Eu não sei o que se passa a dizer. Vocês riram. Isso é mais uma coisa que a gente bateu. É um entendedorismo americano se revelando até dentro da igreja, né? Isso é muito a cara deles. Agora, eu achei interessante que ele botou a bola toda para Deus, né? Se não acontecer, é que Deus é mentiroso. Não sou eu que fiz algo fora da direção, não. Eu não gosto de ser do contra, mas, assim, para mim, eu encontro muita dificuldade em ter essa coragem de fazer isso para a igreja, né? Porque eu primeiro vou procurar nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Eu não encontro base para a gente ter esse tipo de desafio em relação a Deus. A não ser que, eu acredito que seja individual. Se o povo está indo na fé dele ou se o povo está indo na fé que Deus está orientando, né? Eu acho que tem que ter esse discernimento. Porque, às vezes, o cara é a fé do pastor. É a fé dele. Aí, ele vai chamar o povo para ir no desafio dele, na fé dele. Acho um pouco complicado, assim, um pouco ousado da parte dele. E vai que cria uma reação contrária na igreja. E que Deus é esse? Se eu dei meu dízimo. Mas que Deus é esse que devolve o dízimo porque não funcionou? Que desafio é esse que não funciona? É muito fácil, meu querido. Que pode voltar. Ele vai deixando o dinheiro lá no banco, guardando lá. No final, se não der, devolve. Pelo menos, ele não ganhou. Para para pensar. Não faz sentido. Não é só porque tem que investir, né? Tem custo mensal, mas enfim. Para para pensar. Não tem sentido. O cara vai fazer um desafio do dízimo e vai voltar, eu devolvo? Ele quis dizer o seguinte, todo mundo vai se dar bem. Essa foi a informação dele. Deus devolve o dízimo? O dízimo não é para ser devolvido. Mas quem vai devolver sou eu, né? Complicado. Pastor Alexandre, o que você acha? Isso é nos Estados Unidos, a gente tem que entender a cultura de lá. Se é no Brasil, irmão, é. Mas eu vou falar uma coisa, a gente fala muito mal do Brasil também, às vezes. Quer ver uma coisa que eu já vi, eu pensei que ia dar um, assim, ia dar uma reviravolta maluca. Eu já vi alguns outros pastores fazer, e pasmem, que não tem muito esse perfil. Uma vez, meu pai, eu vi ele fazendo isso num culto de manhã, que era um culto justamente, existem semanalmente na Igreja Assembleia de Deus de Belém, alguns alvos semanais. Então, tem a semana de jejum e oração, semana de missões, e tem a semana da missão contra a fome. Justamente nesse domingo, não requerido, mas é promovido para que a igreja venha e traga rancho, quilo de alimento, para depois fazer uma obra social que a igreja faz, e até de ajuda de irmãos que têm necessidade. E foi interessante que nesse culto de manhã, então, eu achei a parte da nave cheia, a nave ali talvez caiba umas 3 mil pessoas. Ele falou, olha, passou assim a salva de oferta, e falou, olha, se tem alguém aqui hoje que tem uma necessidade imediata, não é porque está devendo o carro, prestação do carro do ano e comprou, mas tem uma necessidade imediata, que não tem dinheiro para comer hoje, não tem onde dormir hoje, não tem dinheiro para passagem de ônibus, se você tiver essa dificuldade, está passando as salvas de oferta, bota a mão aí dentro e tira o que você precisa. Eu vi a cara de espanto, de jacos, de todo mundo, o quê? Porque o que a gente também às vezes espera é que, meu Deus, o povo não vai respeitar o que o pastor fala e tudo e tudo mais. Mas a gente também tem que dar um pouco de crédito para os paçores do Brasil. se o pastor instrui bem uma igreja, eu não conheço a igreja dele, desse paranormal, se ele instrui bem de dízimo de oferta e o pessoal entende o valor, o significado, se o cara pega e lança um projeto desse, não que se compara ao que foi feito aqui, mas lança um projeto, talvez para eles não pareça muito fora da órbita como talvez a gente entende hoje. Imagina uma igreja lotada, está precisando de dinheiro, bota a mão aí, não sabe, tira o quanto precisa. Esse é que é o detalhe. Mas em igrejas, isso é feito e nada fora do normal acontece. Imagina o impacto que isso causou. Imagina aquela pessoa que estava ali, André, de repente precisando de um remédio sem dinheiro e foi ali orar a Deus e de repente ouvi, foi teu pai, né? Teu pai falou uma coisa dessa e ela imaginou que ela poderia ali botar a mão e pegar e ela precisava de um remédio de 40 reais e ela foi ali e pegou 40 reais, se pegou, porque às vezes isso veio, com certeza veio de Deus e eu digo com certeza porque você não vê atitudes como essa sendo feita porque alguns diriam assim, ah, isso é maluquice, igreja não faz isso. Foi esporádico, foi naquele momento, nunca mais, mas enfim. Aí a pessoa, imagina o impacto que aquilo causou naquela pessoa que precisou daqueles 40 reais, que tirou os 40 reais, saiu dali e comprou o remédio, imagina aquela pessoa falando assim, que igreja é essa? Porque eu só ouço dizer que a igreja toma da gente, que a igreja tira, que a gente está lá para dar dízimo ao pastor, que a gente está lá para dar o dinheiro e de repente ele mandou eu tirar. O que é isso? Foi esse o impacto que Jesus, sendo um rabino, que estava lá, ele impactou todo mundo porque ele foi para a rua e lá na rua ele fez exatamente o que ninguém esperava, mas entre aspas ninguém esperava porque o que disseram de Jesus? Esse não é como os outros porque o que ele fala, ele vive. Então, como é que ele impactou as pessoas? Fazendo o que elas queriam, mas não sabia o que queria. Steve Jobs disse uma coisa muito importante, certa vez. ele disse o seguinte, quem compra o meu telefone não sabe o que ele quer, eu é que tenho que dizer para ele o que ele quer, isso é evangelho. Por quê? Quem está lá fora, quem está lá no Leblon, quem está na cobertura de 750 metros quadrados, eu entrei na casa de um camarada que chegou para mim e falou, pastor, eu tenho muitos problemas, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho muitos problemas, faz um favor para mim, fala aí de Jesus, eu quero ouvir porque eu já ouvi muita gente falando e só falando besteira, eu não preciso de mais dinheiro, pastor, eu preciso botar a cabeça no travesseiro e dormir, Jesus tem isso para mim? Jesus consegue fazer isso comigo? Fala alguma coisa para mim? Eu sei conversar com ele, conversei com ele, no final, quando ele começou a chorar, ele disse assim, cara, eu acho o negócio é o seguinte, eu acho que se eu conhecesse Jesus, Jesus devia ser igual a você, porque você veio aqui, conversou comigo, não me apontou meus erros, não me apontou meus problemas, não me acusou de absolutamente nada, nem falou dos meus santinhos que estão pendurados aí, mas você conseguiu me trazer paz nesse momento, eu falei, se você começar a caminhar com Jesus, você vai aprender que essa paz, quem dá a ele, eu vou sair daqui, pode ser que essa paz saia comigo, mas se você abrir seu coração, essa paz vai ficar, porque ele vai cear com você, ele ceia comigo todo dia, ele vai cear com você, a questão é que as pessoas que estão lá fora, estão esperando uma posição como essa, você já imaginou, se faz fila, dizendo aí, eu preciso pagar a minha padaria, eu preciso pagar o sacolão, eu preciso do remédio, olha a posição que seu pai ia ficar, imagina as pessoas que estão, como você falou, por que os diáconos tomaram susto? Porque nunca foi feito isso, a igreja, o evangelho, tem essas coisas, das coisas que nunca foram feitas, mas que vieram de Deus. É o que legal, que o pastor acaba ganhando credibilidade com o povo, vê que o pastor não está de olho na lã das ovelhas, ele está preocupado com o repanho, com a saúde emocional, psicológica e financeira do repanho, acho que eu penso bem assim também. Eu acho até que Deus levou o seu pai a fazer um negócio, porque Deus conhece todas as coisas, uniciente, unipresente, unipotente, às vezes é de uma pessoa, acho que Deus pode fazer um cara específico, embora outros foram beneficiados também nesse sentido. Quer dizer, foi feito uma vez, eu creio que Deus impulsionou o seu pai naquele momento para fazer isso, que tinha uma ovelhinha lá, que talvez não reclamasse com ninguém, mas foi uma medida que Deus usou para ela ser socorrida, Deus tem as suas maneiras maravilhosas de agir. Porque às vezes, claro, se torna recorrente, acho que entra, não sei se pode falar não, mas é aquela história do carimbo, não foi o que contou? Olha, a gente vai dar, todo dia de manhã a igreja vem aqui receber, as pessoas vão lá, porque elas querem comida, aí quando você quer controlar um pouco, não tem que assistir, você vai pegar um carimbo, o pessoal vai atrás de uma maneira de fazer. Mas, assim, pelo que eu conheço desse pastor, e a gente tem que entender também a cultura daquela igreja, como ele ensina, é fé mesmo, é muita fé. O pastor fala, olha, três meses, se tiver problema pode falar para mim, ninguém vai saber, manda aqui e devolve, meu Deus do céu, o pastor em tempos complicados, então Jesus Cristo. Gente, só para a gente terminar, tem três minutinhos do antenado na geral, eu fiquei indignado esses dias, e até quis trazer isso em voga, com alguns sites de notícias evangélicas. Porque eu sei que tem site aí de blog, de fofoca mesmo, e bota até o nome de fofoca e tudo mais, mas alguns sites mesmo, de notícias, onde até eu de vez em quando me informo diariamente, eu vi umas notícias ultimamente, que eu fiquei assim, por exemplo, lista de dez, tinha uma coisa que eu até escrevi aqui, quer ver? Duas notícias que eu botei até aqui, para devolver aqui, eu vi os pastores, mas até para desabafar um pouquinho, deixa eu ver se tem aqui, está aqui, olha, tinha uma lista de casais de cantores gospel que vivem em crise, o cara saiu listando o nome de gente, tinha um outro assim, e está cheio de críticas querendo buscar agora, nessa porque eu falei, e tem também um aqui, um era, depois de perder cinquenta quilos, pastor volta a engordar, eu falei, gente, que tipo de coisa que o povo quer criar? Tem duas coisas aí que causam espanto, primeiro, o tipo de notícia, segundo, esses camaradas que lidam com essas notícias, nesses sites, eles sabem o que chama a atenção do povo, cliques, e se der mais cliques, então vou de novo alguma coisa assim, agora que tipo de povo está consumindo esse tipo de notícia? E sabe o que acontece também? As pessoas parecem que julgam a espiritualidade da pessoa pelo dom, pelo talento, e não necessariamente é uma verdade, porque não é porque o cara é cantor, gosta, ou pastor, pregador, que ele não pode ter um problema familiar, está sujeito também, né? É claro que quem está no púlpito, está no altar, está ocupando um cargo eclesiástico, deve dar exemplo aos demais, mas assim, a gente não pode julgar o ser humano pelo talento e pelo dom, porque a espiritualidade tem a ver mais com fruto, com testemunho do dia a dia, do que com dom e talento. E eu vou além, eu acho assim, a Bíblia fala um pouco sobre fofoca, eu encaro isso, não é uma notícia não, isso é fofoca, isso é pecado, eu falo para alguns, gente, isso não é uma notícia, isso é pecado, isso está na Bíblia, não existe internet, não, beleza, mas depois de perder 50 quilos, o pastor volta a engordar, e tem fotos antes e depois de notícia, o que é isso, gente? Isso não edifica coisas, só uma notícia, eu sei que eles assistem, eu sei que é um site, eu sei que não está assistindo gente, para de fazer coisa assim, queridão, porque é bomba o teu site, é legal e tudo, mas esse tipo de coisa não edifica o povo de Deus não, e você joga isso, e o cara vai no Facebook e retwita, e ele se torna um fofoqueiro também, porque você iniciou isso, você está tornando pessoas fofoqueiras, não faz isso não, e cliente, para de ler notícia assim, tá bom? Nem dá bola, nem retwita, nem comenta, deixa quieto, obrigado pastores, pela conversa de você, desolva a fé, porque ele está me assistindo, valeu nesse dia, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado, tchau, tchau. Tchau, tchau.